Toque 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 pra mim uma lambada Toque Toque DJ Toque quer sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que é Só danço se for lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que é Só danço se for lambadão Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque Toque DJ Toque quer sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque Toque DJ Toque quer sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou Ela falou Vamos dançar outra lambada Vamos dançar outra lambada Vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque 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 DJ Toque quer sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque Toque DJ Toque quer sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada DJ aumente o som E eu quero dançar Quero dançar de um lambadão de Cuiabá Eu quero todo mundo no meio do salão Você vai curtir o novo lambadão Somos de Mato Grosso, terra do Pantanal O nosso som é quente, é muito animal Tem muita cultura, vem ver como é que é Um índio esquiar em cima do jacaré DJ aumente o som 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 E eu quero dançar Quero dançar juntinho Lambadão de Cuiabá Vê quanta beleza Da Araraçu Do Papagaio Lú Do Lindo Tuiuiu Salve a natureza Salve ao meu povão Salve Mato Grosso Terra do Lambadão DJ aumente o som 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 E eu quero dançar Quero dançar juntinho Lambadão de Cuiabá Você está curtindo as minhas musicas Do Lindo Tuiuiu Do Antoneiro Enquanto eu canto e danço Lambadão Não tenho tempo Pra confusão Não me envolvo com drogas Não isso não Não entre em um mundo De ilusão Trazemos somente Alegria e carinho Paz e amor Vem, vem a dançar Agarradinho ou solto Vem a dançar Em todo lugar Onde passamos Temos muitos amigos Vem, vem a dançar O nosso ritmo Alegre da emoção Em todo lugar A nossa festa é linda É harmonia Eu quero viver Eu quero sonhar Eu quero sorrir Eu quero amar Dance, amigo Esse Lambadão Cante comigo Esse refrão Trazemos somente Alegria e carinho Paz e amor Vem, vem a dançar Agarradinho ou solto Vem a dançar Em todo lugar Onde passamos Temos muitos amigos Vem, vem a dançar O nosso ritmo Alegre da emoção Em todo lugar A nossa festa é linda É harmonia Eu quero viver Eu quero sonhar Eu quero sorrir Eu quero amar Dance, amigo Esse Lambadão Cante comigo Esse refrão Trazemos somente Alegria e carinho Paz e amor Vem, vem a dançar Agarradinho ou solto Vem a dançar Em todo lugar Onde passamos Temos muitos amigos Vem, vem a dançar Agarradinho ou solto Vem, vem a dançar Em todo lugar Em todo lugar Onde passamos Temos muitos amigos Vem, vem a dançar Agarradinho ou solto Vem a dançar Em todo lugar Onde passamos Temos muitos amigos Vem, vem a dançar Curtindo as meninas Música Com o locutão Vem, vem a dançar Ai, esse amor Esse amor Vai me matar Ai, esse amor Esse amor Me faz sofrer Ai, esse amor Esse amor Quero esquecer Para nunca, nunca mais Lembrar de você Você brigou comigo Você me maltratou Você brigou com essa paixão Hoje eu não quero mais Sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro Do meu coração Você brigou comigo Você me maltratou Você brigou com essa paixão Hoje eu não quero mais Sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro Do meu coração Música Ai, esse amor Esse amor Vai me matar Ai, esse amor Esse amor Me faz sofrer Ai, esse amor Esse amor Quero esquecer Para nunca, nunca mais Lembrar de você Você brigou comigo Você me maltratou Você brigou com essa paixão Hoje eu não quero mais Sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro Do meu coração Você brigou comigo Você me maltratou Você brigou com essa paixão Hoje eu não quero mais Sentir o seu calor Vou te arrancar de dentro Do meu coração Ai, esse amor Esse amor Esse amor Vai me matar Ai, esse amor Esse amor Me faz sofrer Ai, esse amor Esse amor Quero esquecer Para nunca, nunca mais Lembrar de você Ai, esse amor Esse amor Ai, esse amor Esse amor Ai, esse amor Esse amor Para nunca, nunca mais Lembrar de você Ai, esse amor Esse amor Vai me matar Ai, esse amor Ai, esse amor Esse amor Me faz sofrer Ai, esse amor Esse amor Quero esquecer Para nunca, nunca mais Lembrar de você Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto